Bom dia a todas e todos. Quinta-feira, 16 de março de 23, 12 horas e 40 minutos. Estamos aqui reunidos, consoante o ato publicado em diário oficial número 33 de 2023 para instalar a comissão de tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais. Consoante a publicação, são membros titulares deputado Arthur Monteiro, do Podemos, deputado Luiz Paulo, do PSD, deputado André Corrêa, do PP, deputada Célia Jordão, do PL, e o deputado Felipe Soares, da União Brasil. Sendo membros suplentes o deputado Jari Oliveira, do PSB, e o deputado Renato Miranda, do PL. Primeiro vou fazer a eleição e depois dar uma sugestão seguinte. porque houve, futuro presidente Arthur Monteiro, uma falha na publicação. Esta comissão é de sete membros e só foram publicados cinco titulares e dois suplentes. Nós não temos autoridade de passar suplente para titular. Mas se foi, eu estou lendo o que foi me entregue. Então, se faz necessário, se publique, se faça uma republicação. Mas dá para fazer a eleição e a instalação, porque, para fazer a instalação e a eleição, tem que ter 50% mais um. Metade de sete é quatro. Muito mais do que quatro. Então, assim posto, vamos proceder à eleição para vice-presidente, para presidente e vice-presidente. Diz as normas não publicadas na Casa que o ato de publicação, quem vem em primeiro lugar, é a proposta para presidente, que vem em segundo, é a proposta para vice-presidente. Então, primeiro, o arguo do deputado Arthur Monteiro, que é o primeiro da lista, se ele acata a sua indicação para presidente. Como eu sou o segundo da lista, eu também me arguo o seu acato e eu também respondo sim. Assim posto, vamos, antes, perguntar se há alguém aqui presente, entre os membros, só pode ser entre os membros, que queira apresentar os seus nomes. Não havendo, então vamos proceder à votação do presidente e vice-presidente. Bom, a instalação está se dando conforme determina o artigo 35 do regimento interno. Estão presentes, eu, que sou o mais velho, por isso estou presidindo a instalação, o deputado André Corrêa, que perde-me um brutinho, apesar de ter mais mandato que eu, o deputado Arthur Monteiro, o deputado Jari, o deputado Acelia Jordão, o deputado Felipe Soares. Então, há coro um regimental. Assim posto, vou perguntar ao deputado André Corrêa se concorda com a presidência do Arthur Monteiro e a vice do Luís Paulo. Sim. Pergunta à deputada Acelia Jordão se ela vota sim, não ou se abstém. Voto sim, com muito prazer, deputado. Vou perguntar ao deputado Felipe Soares, se vota sim, não ou abstenção. Voto sim, sem sombra alguma. Muito obrigado. Vou perguntar ao deputado Arthur Monteiro se vota sim, não ou abstenção. Sim. Eu também voto sim. Deixa eu contar aqui quantos votos já tem. Espera aí, cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ter até sete votos. Então, vou perguntar ao deputado Jari se vota sim, não ou abstenção. Sim. Então, por seis votos, estão eleitos presidente da comissão de tributação, deputado Arthur Monteiro, e para vice-presidente, deputado Luís Paulo. Assim posto, assim posto, eu já proclamei o resultado e passo a presidência ao deputado Arthur Monteiro, visto a sua eleição. Não, só assume aqui. Não, só assume aqui. E aproveito para entregar em suas mãos o relatório muito bem aqui elaborado pela estrutura administrativa da comissão dos de 2007 a 2022, que tivemos aqui à frente dessa comissão. Desejando já a vossa excelência total êxito na condução dos trabalhos. Sei do seu conhecimento que a vossa excelência também é auditor fiscal federal e não estadual. Então, tenho conhecimento técnico suficiente. Já foi secretário de fazenda municipal, então, tem toda a capacitação necessária para presidir os trabalhos dessa comissão. E dizer a vossa excelência que eu estarei aqui ao seu lado para somarmos esforços no sentido da gente fazer o controle da nossa receita, porque sem receita não tem realização de despesa. E sem receita e sem tributo não tem estado de bem-estar social. Porque todo mundo adora dizer não precisa de tributo, tributo tem que ser mínimo. Como tese de discurso é ótimo. Agora, com o mundo real, como é que de onde vão ser os recursos para as despesas de educação, de saúde, de assistência social, da previdência e etc. Desejando esta vossa excelência, por favor. muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer o voto de cada um, o deputado Luiz Paulo, o deputado Assélia, o deputado Felipe, o deputado André Correia, o deputado Jari. Eu, a minha vida sempre foi na atividade pública, deputado Luiz Paulo. Eu, com 19 anos, eu prestei um concurso para a Controladoria do Rio de Janeiro aqui, foi aprovado em 19, entrei, me formei em advogado em 24, prestei um novo concurso para a Receita Federal para o Auditor de 25 anos. E eu tenho muita honra de estar no serviço público e nunca tinha participado da vida política. Acabei entrando na vida política não tem muito tempo, fui secretário de Fazenda em Duque de Caxias, minha cidade que eu amo, no período de 2015, deputado André Correia. E o senhor falou uma coisa muito importante e uma das coisas que toda Secretaria de Fazenda tem que ter, tanto na esfera federal, municipal e estadual, é dar valor e incentivar a arrecadação dos recursos próprios. Como a vossa excelência, o deputado André Correia que é auditor estadual também e tenho certeza que conhece, normalmente os estados, municípios, trabalham muito com as transferências e deixam um pouco de lado os tributos próprios. Se for pegar o nosso estado do Rio de Janeiro aqui, talvez só a cidade do Rio de Janeiro e o município de Niterói investem nisso. E eu venho para essa comissão aqui justamente para dar ênfase é isso. Como o deputado Luiz Paulo falou muito bem, não tem estado de bem-estar social, não tem deputado da Sérgio, não tem investimento no ser humano entregar Jari o serviço público de qualidade, deputado Jorge Felipe, deputado Tiago Rangel, se não tiver receita. E a receita é fundamental. Normalmente, o gestor público, a maioria se preocupa só com a despesa. Mas para ter despesa tem que ter receita. E é com esse espírito que eu estou aqui, pretendo fazer, pretendo aprender muito aqui, como o deputado André Corrêa falou, fazer uma gestão compartilhada. Eu acho que o legislativo estadual vai se aperfeiçoar cada vez mais e eu quero dar a minha pequena contribuição e estou aqui para aprender. Eu já estou na receita, já tenho 25, 26 anos e cada dia a gente aprende mais um pouquinho. Hoje eu estava lendo uma coisa que vai ser muito importante aqui no nosso Estado, deputado Luiz Paulo, vai ser reforma tributária. Isso é um tema que vai pautar o governo federal e vai pautar o governo estadual e municipal. Isso já bem noticiado na imprensa, estão querendo fazer uma reforma e vai afetar o ICMS. Estão querendo criar o IVA. O ICMS dos Estados, normalmente, a tributação é na origem. Estado como São Paulo já fizeram algumas projeções que se começar a tributar o ICM no destino, vai ter uma perda muito grande. de Rio de Janeiro, deputado Luiz Paulo, a gente vai ter que se debruçar nessa comissão aqui, ver como é que o Estado do Rio de Janeiro vai ser afetado sobre isso. O constituinte originário de 88, ele reservou, deputado André Correia, uma boa parte do recurso concentrado na União. Os estados e municípios ficaram praticamente só com a prestação do serviço público. depois da condição de 88, só avançaram nas contribuições justamente para não fazer a repartição com o Estado e municípios. Eles falam muito em pacto federativo. Eu acho que um pacto federativo repactuar realmente passa por uma reforma tributária que hoje, principalmente os estados e municípios têm que prestar muito serviço público, só que a maioria da renda está lá com a União. Então, assim, essa comissão, junto com a comissão de orçamento, eu tenho certeza que vai ter um desafio muito grande nessa legislatura de tentar entender essa reforma tributária que vai vir do governo federal, mas vai afetar frontalmente os estados. E eu conto com a ajuda de todos aqui para juntos, né, dar alternativas, dar caminhos para o nosso estado do Rio de Janeiro cada vez crescer mais e não perder renda para fazer frente aos serviços públicos, à saúde, educação, investimento e transporte que melhora a qualidade de vida de nossa população. Agora, eu vou franquear a palavra a todos aqui e começar com o nosso vice-presidente, Luiz Paulo. Presidente, na linha da sua abordagem, eu e o deputado André Siciliano temos historicamente, muitas vezes, André Siciliano, não, desculpe, que André Siciliano, também com André Siciliano, mas também, mas também com o deputado André Siciliano, mas eu queria me referir ao deputado André Correia sobre um tema candente aqui dentro do parlamento, que são os famosos benefícios fiscais. Na lua de 23 consta 20 bilhões de reais de incentivo fiscal. O cálculo é da Secretaria de Fazenda com a sua nova metodologia. Número extremamente significativo. se a gente imaginar que o ICMS deste ano pode montar em 45 bi, dá quase 50% de benefício fiscal. E o senhor vai verificar, talvez o protocolo já abriu, enfim, eu não estou acompanhando quantos projetos já foram apresentados para dar mais benefício fiscal. E hoje existe uma regra muito clara, já com decisão do Supremo. Um benefício fiscal para ser dado, ele, antes de ser dado, tem que constar na relação dos benefícios fiscais da lua. Senão, não pode ser dado. esse é um problema que a gente tem que contornar. E aí, a avidez dos parlamentos e da benefício fiscal não é só do parlamento, não. É também do poder executivo. A avidez é por todos os lados. Este é um ponto. o segundo, e vossa excelência tem toda a razão, tem nada melhor e mais importante, se não for mais um blefe, do que a reforma tributária. Desde 2000, desde 2000, todo governo que entra diz que vai fazer a reforma tributária. E ela não acontece. Não sei, já constatou isso claramente. E eu verifico que a reforma tributária tem que tributar no destino, senhor presidente. Porque, se o senhor reparar e cotejar aqui no estado do Rio de Janeiro, nós somos os maiores consumidores do país se a gente comparar o que a gente produz e o que a gente consome. São Paulo, não é o maior consumidor do país, porque ele produz mais do que consome. Mas, se você fizer o cotejo, o Rio de Janeiro é o campeão brasileiro de consumo. E, só para terminar, senhor presidente, hoje, hoje, ainda há pouco, eu via o resultado divulgado pela Firjan das exportações fluminenses, deputado André Correia. Foi recorde, mas é petróleo. Em dólar. Daquele montante, 77% da exportação deriva de óleo e gás. Aplicando sobre aquele montante uma perda líquida de ICMS de 8%, a bruta é 13, nós perdemos pela lei Candir esse ano 19 bilhões de reais. Não dá para ficar sorridente com isso. É muito dinheiro. É praticamente 40% de todo o nosso ICMS. É este o pacto federativo que nós estamos subjugados. E aí, ainda associado a isso tudo, tem uma outra questão que é de respeito à tributação também. É o regime de recuperação fiscal. De nós se exige tudo e as contrapartidas inexistem. No final do ano, as leis complementares 192 e 194 federal, que estipularam alíquotas em determinados produtos de 18 pontos percentuais, levaram no mínimo o ano passado algo como 5 bilhões de reais. E esse ano, se nada mudar, 8.6 bilhões. Então, veja quantos temas a gente importante nós estamos debruçados. Então, arregaçar as mangas, trabalhar e vamos em frente. É só para complementar essa volatilidade que tem em 2015, os municípios aqui, quem acompanhou, quase, a maioria, quase quebraram. O Fernando trabalhava comigo ali na Assembleia de Fazenda de Caxias. A gente tinha o barril de petróleo a 110 dólares, mais ou menos. De uma hora para a outra, ele chegou a 22, 23. Não tinha dinheiro para pagar servidor, não tínhamos dinheiro para investir na saúde. E é isso que o sistema é tributário, deputado Luiz Paulo, ele tem que ter um novo pacto federativo. Eu concordo também que essa reforma tributária tão propalada não é nova. A gente já escuta há muito tempo. Porque é normal quando a gente concorda com a reforma tributária, mas quando chega ao poder a gente muda naquele período porque a gente precisa daqueles recursos para concentrar na nossa mão. Teve um caso que aconteceu em Duque de Caxias e eu vejo que a casa aqui ela tem deputados de todos os municípios e a gente vai levantar esse caso até para todos se atentarem. Nas declãs algumas empresas elas pegam botar uma empresa jornalística ela declara que 10% da produção dela é em município tal município do Jari é um exemplo e 90% é do município do deputado André Correia isso ela está prejudicando o município muito Caxias era prejudicado a gente vai fazer um estudo para ver os municípios do estado do Rio de Janeiro porque isso deve estar acontecendo em todos os estados municípios que são mais organizados tem uma representatividade política mais forte às vezes são beneficiados só que o papel do poder público e na verdade quando a constituição da república que 88 fala ela fala em igualdade ela não está falando na igualdade formal ela está falando na igualdade material é tratar desigual os desiguais para a gente tentar ter um mínimo de qualidade de vida da população do nosso estado e isso vocês podem esperar dessa comissão eu conto muito com a experiência dos deputados que estão aqui deputado Luiz Paulo deputado André Correia deputado Jari deputado Sérgio Jordão deputado Felipe Soares todos da comissão para a gente poder fazer através do tributo que talvez é a profissão mais antiga que tem é de fiscal de renda porque sem tributo você como o Zaqueu tem um princípio aquele pecúnia na wallet o dinheiro não fede que sombra é a história conta que tinha um menino e um rei e o rei cobrava algumas moedas para usar o banheiro deputado Acelia e o filho chegou pai mas o senhor está cobrando dinheiro para a pessoa usar o banheiro e falou meu filho o dinheiro não fede né e isso aí quem gosta de direito tributário eu estava conversando com o deputado Luiz Paulo ontem é um ramo apaixonante né que quanto mais a gente estuda deputado Thiago Rangel a gente vê que a gente tem menos conhecimento né então gente franquear a palavra quem quiser falar aí é está à vontade pessoal eu gostaria primeiro felicitar o deputado Arthur com alegria bem né sua chegada na casa tenho certeza que com a sua experiência né não só a formação mas sua experiência vossa excelência foi superintendente da receita em Nova Iguaçu foi superintendente da receita em Duque de Caxias foi secretário de fazenda então alguém que diferente do deputado André Correia que ficou mais no parlamento do que muito mais no parlamento depois eu conto essa história pra você né então eu brinco as vezes que assim eu já não consigo mais distinguir uma nota fiscal de uma duplicata entendeu Luiz Paulo mas a gente vai aprendendo né eu não tive essa mão na massa que vossa excelência teve né mas assim eu eu reputo essa comissão ela sobretudo nesse momento porque desde que eu estou no parlamento não sei se o Luiz Paulo vai concordar com isso eu acho que nunca teve tão maduro para uma reforma tributária acontecer nesses 24 atuais de parlamento a gente já aprovou uma diversas leis aqui porque no dia seguinte ia ser aprovado a gente chegou a aprovar aqui 23 regimes especiais de madrugada porque no dia seguinte ia acontecer a reforma a votação definitiva de uma reforma tributária isso ainda no governo Rosinha e depois não aconteceu né mas assim ao longo da minha vida parlamentar eu eu nunca vi um momento em que é tão maduro para acontecer uma reforma tributária o que vai sair disso é realmente a gente não sabe mas que vai sair alguma coisa eu acho que dessa vez vai né porque tem dois conflitos fundamentais um é esse federativo né essa discussão que você nem se colocou do IVA eu participei de um debate com auditores e com secretários de fazenda tem uma discussão de termos dois IVAs um IVA federal e um IVA estadual que eu acho que é a mais madura porque vai diminuir a resistência dos estados os estados já concordaram se for dessa forma né porque na verdade isso preserva uma certa autonomia estadual então aqui a gente vai inovar vai ser mais uma jabuticaba no Brasil vamos ver se isso vai dar certo mas pelo que eu venho debatendo pelo que eu venho estudando pelo meu sentimento político isso é muito mais provável de avançar do que um IVA único né e tem duas propostas uma no Senado e outra na e outra na na Câmara e politicamente eu acho que o Estado não perde tanta autonomia se se essa ideia que foi consensada pelos secretários estaduais de fazenda prosperar mas a razão central da minha intervenção não é essa a razão é que eu acho que nós devemos ter aqui um grupo que fique responsável né por acompanhar muito de perto esses debates que vão acontecer a Câmara ontem estava até em Brasília ontem criou um grupo de trabalho limitado não foi nem comissão nem nada criou um grupo pequeno de trabalho se não me engano são 12 deputados que vão pegar sobretudo esse trabalho que já está amadurecido que passou pelo secretário de fazenda e vão tentar ajustar isso então eu acho que essa comissão a gente devia acompanhar de perto e se possível se houverem discussões abertas estar presente em Brasília na discussão desse grupo de trabalho de deputados federais que foi formado ontem isso é uma primeira questão concreta a segunda questão é um conflito também são de duas naturezas porque que nunca se fez reforma porque tem dois conflitos centrais essa da questão federativa da distribuição de recursos e outra no setor econômico a gente tem um país em que a agricultura o setor agrícola paga uma taxa média de 8% o setor de serviços paga menos e a indústria por isso que o setor industrial o Brasil está se ou seja perdendo a cada dia peso na economia do setor industrial porque uma das razões é que nós temos uma carga muito alta em cima do setor que é vital porque é o que transforma então essa discussão da indústria querendo diminuir a carga tributária e se vai diminuir a indústria tem que aumentar em algum lugar e aí tem no congresso já se formando frentes parlamentares em defesa do setor de serviço então esse debate é um conflito econômico que tem indústria serviço e agricultura de um lado e do outro lado estados e municípios então a gente já vai ver vamos ver o que vai sair disso mas o que eu particularmente nunca achei que estava tão maduro mas concretamente é que a gente possa se organizar para estar presente nos debates desse grupo de trabalho que foi criado ontem na Câmara de Deputados eu gostaria muito rapidamente felicitar a vossa excelência deputado Arthur pela presidência dos trabalhos desta comissão importantíssima nesta casa a vice-presidência na pessoa desse querido deputado nosso decano deputado Luiz Paulo que é um grande professor professor nessa área e eu tenho muita honra de estar compondo essa comissão ao lado de seletos deputados como também deputado André Correia deputado Felipe Soares deputado Jari e demais que compõem esta mesma comissão nos antecedeu também a instalação da comissão de orçamento e essa comissão de tributação ela trabalha muito de mãos dadas com a com a comissão de orçamento e fico muito satisfeita de poder ver também o deputado André Correia que será o presidente da comissão de orçamento como membro dessa comissão serão muitos desafios que nós teremos pela frente além do acompanhamento de toda a tributação da fiscalização e do controle das contas públicas essa comissão para além da humilde contribuição que eu possa dar com a minha formação jurídica mas eu vislumbro um grande aprendizado através da minha trajetória como profissional também pude ter oportunidade de ser secretária de assistência social por nove anos e aqui no parlamento venho me dedicando muito a questão do desenvolvimento econômico e social porque pela minha atuação na área da assistência social eu não vejo desenvolvimento desatrelado do desenvolvimento econômico da formação também técnica e da educação dos nossos jovens da população fluminense então eu fico muito feliz de estar podendo compor esse colegiado e interessada muito nesse aprendizado e podendo contribuir também nesse desenvolvimento tão necessário para o nosso estado do Rio de Janeiro e essas novas notícias que nos são trazidas e muito bem pontuadas por vossa excelência pelo deputado Luiz Paulo deputado André Correia naquilo que o governo federal tensiona a fazer ou pelo menos anuncia tensionar a fazer isso só nos traz mais desafios mais desafios nesse acompanhamento e dos nossos trabalhos deputado André Correia dizia na instalação da comissão de orçamento que ele se sente como no seu primeiro mandato e aqui esse entusiasmo é passado para todos nós e principalmente na atuação do deputado Luiz Paulo porque ele com toda certeza todos os dias atua nesse parlamento como se fosse o seu primeiro dia do seu primeiro mandato então isso só nos renova e só nos incentiva a trabalhar cada vez mais e com mais seriedade para a nossa população então eu desejo a todos nós que fazemos parte dessa comissão um trabalho bastante produtivo e de resultados positivos para o nosso estado do Rio de Janeiro parabéns aí pela sua eleição deputado Arthur e deputado Luiz Paulo eram essas as minhas palavras muito obrigada vou tocar num ponto aqui que o deputado Luiz Paulo falou com o André Correia também já conversamos sobre questão dos benefícios fiscais vossa excelência falou muito bem o benefício fiscal na verdade não é o poder público abrir mão do seu tributo para a empresa na verdade ele abre mão para desenvolver o poder público para gerar mais empregos e uma questão fundamental é a gente fiscalizar essas contrapartidas porque muitas das vezes a empresa tem um benefício fiscal mas ela tem que dar contrapartida tem que gerar mais emprego ela tem que investir né e isso a gente aqui no fisco estadual no fisco municipal também no federal eu acho que vai ser muito importante com a comissão que vossa excelência preside de orçamento deputado André Corrêa esse trabalho conjunto sem dúvida porque quando o estado ele está abrindo mão de receita ele não pode abrir de uma forma irresponsável ele tem que abrir mão de uma forma para desenvolver alguma determinada região algum determinado polo industrial isso aí o poder público na verdade ele tem o dever deputado Tiago Rangel de acompanhar ver se isso está acontecendo então é uma pauta deputado André Corrêa uma comissão de orçamento que eu tenho certeza que vai trabalhar em conjunto para realmente a população que precisa desse crescimento precisa dessa entrega ser atendida se não tiver mais alguém para falar mais alguma coisa vamos sobre a data das reuniões tem uma sugestão Orlando ficou na terça-feira o bom que essa reunião fosse perto da reunião de orçamento entendeu porque as duas são muito e vamos fazer muitas coletivas entendeu eu acho que esses são temas que a gente de orçamento ficou para terça se a gente pudesse botar também terça-feira não foi? ficou terça não, não a de orçamento deles treze a tradição aqui é terça-feira onze horas mas a gente chegou a deliberar chegou a deliberar terça-feira onze horas foi pudesse treze treze podia podia fazer tributação às onze e orçamento às treze porque aí encaixou o dia todo é assim e a gente vai fazer muita reunião conjunta então está combinado terça-feira onze horas agradecer a todos aí e muito obrigado é pela confiança de vocês boa tarde a todos tchau tchau Obrigado.